Salve galera, beleza? Lorde Brian de volta aqui com Red Dead Redemption 2, jogando a nossa série aqui O Domador de Cavalos com Arthur Morgan. Vamos continuar aqui o modo história. Estamos aqui no acampamento da gangue, já é o terceiro lugar aí que o acampamento se estabelece. O primeiro foi nas montanhas, o segundo foi perto de Valentine, e agora estamos no capítulo 3, o acampamento está aqui pertinho da cidade de Rhodes. Esse que está falando aqui é o Dante, o líder da gangue. Então vamos fazer a barba a pedido aí de muitos inscritos e principalmente inscritas que admiram aí o Arthur Morgan. Então vamos aqui dar um trato aí no Arthur Morgan, que ele está muito ruim aí, essa barba dele está ruim demais. Então vamos lá aparar, todos os pelos faciais, será que eu boto todos, será que eu deixo, vou deixar um bigode, hein? Então tá aqui o novo Arthur Morgan bigodinho, já que tem o bigodão aí na nossa série do modo online. E lembrando galera, eu tenho uma série que sai vídeo todos os dias no modo online no canal do Conde Brian. Se você não conhece ainda esse canal, é o meu canal secundário. Então eu agradeceria se vocês dessem uma passadinha lá e prestigiasse o canal, ok? Tá precisando de uma forcinha por lá. Olha aí o Arthur Morgan, agora ficou com essa cara aí de amante latino aí, olha aí cara, um bigodinho bacana. Vamos clicar aqui, Emi, e vamos ver as missões, olha aí. Do Molly ou Cher. A gente também tem uma aqui dos Greys. E a gente tem uma lá pra trás com o Mika, cara. Eu tô achando que eu vou buscar essa lá de trás do Mika, porque é uma que ficou pra trás, né? A gente tem que buscar pra ficar alinhado aí com o tempo. Essa do Mika meio que ficou lá naquela época lá de Strawberry Valentine. A gente vai fazer o seguinte, eu vou dar uma passada no estábulo. Vamos trocar de cavalo. Inclusive, eu vou vender o Rubi. Eu vou ficar com o Tempestade. Aí o que o Tempestade, galera? Não, eu não quero papo contigo não. A Jotagem aí não, hein? Eu posso matar gente, assaltar banco, assaltar trem. Trocar tiro, mas a Jotagem é bacharia. Então vamos lá, hein? Vou chamar aqui o Conan. Vem comigo, filho. Vamos lá. Olha aí, é o Sean. É o Sean que tá na guarda hoje. Fala, Sean. Beleza? Então vamos lá. Seguindo em frente. Vamos aqui com o nosso super cavalo. Super bacana. O nosso Tempestade. O Nocó tá azulado. Vamos em frente aqui com ele. E o Conan tá seguindo o nosso monstrengo aí. Nosso cavalo tanque aí. Então, o Domador de Cavalos começa agora. Agora. E aí 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 Tchau. Opa! O cara sequestrando uma mulher aí. Vamos lá, vamos amarrar esse cara. Tá aqui. Amarrado, saquear. A princípio eu ainda não sei direito o que que é isso, né? De repente a mulher pode ser uma bandida e ele pode ser um caçador de recompensa. Eu mesmo já passei de cavalo aí com mulher na garupa amarrada, né? E eu tava prendendo a mulher porque a mulher era procurada pela justiça. Mas vamos ver aqui. Aqui não é o caso. Tô dando uma de herói hipócrita. Vamos lá, vamos retirar ela. Madame. Vamos colocá-la aqui delicada. O que que você acha que eu vou fazer, minha filha? Como assim comer? Que estranho isso, comer. Não, né? Vamos libertar aqui. Libertar. É porque tem um ginseng bem ali do lado. Então tá aí. Tá livre, vamos ver se ela me agradece. Nossa, já tava na hora. Eu não sei o que... Então é a mulher do cara. Tá aí. Então vai lá. Vamos comer aqui o ginseng, ó. Ela pegou o cavalo, cara. Ele se meteu aí nessa briga de marido e mulher aí. Malditos caipiros. Então vamos em frente aí, galera. Troca. Vou guardar o Conan. Vou pegar o rubi. Vou tirar a cela do rubi. Vou colocar a cela no tempestade. Vamos lá. Fazer todo esse procedimento aí. Ih, mas aí quem apareceu aqui foi o meu... Tempestade, né? Vamos deixar ele no estábulo no lugar do rubi. Vamos vender o rubi, ó. 45 dólares. Tá pagando bem. Vamos lá. Tchau, rubi. O Nokota. É... Vou colocar a cela nele. É... Gerência a cavalo. Nokota. Serviços. É... Renomear o cavalo. Tempestade, galera. Tempestade. Tá aqui. Está aqui o Tempestade. Agora tá tudo do jeito que eu queria. Vamos lá. Anytime. Ok, cara. Fica tranquilo aí. Então vamos aí conversar. É... Agora vamos em direção... Opa, o que que é isso aqui? Carcaça de animal. Tem um animal morto ali. Aqui tem o osso. Aqui tem o coiote lendário. Mas a gente vai lá em direção ao desgraçado desalmado do Maika. Vamos lá. Primeiras horas da manhã. Ah não. Esse caçador aí que vive pisando em armadilha. Nem vou lá. Já fui lá várias vezes. Você vê que é uma forma de eu ganhar honra. Vamos lá, rapidinho. Cadê o cara? O cara pisou na própria armadilha. Bem feito pra ele. Cala a boca, cara. Deixa eu falar. Vamos lá, é... Desarmar a armadilha. O que que tem que fazer? Vamos lá. Força, 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 força. Vamos lá, vai. Foi. Não devia ter feito isso, mas... Ele vai pagar a gente com alguma coisa. O que que é isso que ele vai dar? Não, ele fez um torniquete. E cadê só? Não tô vendo nada seu aí. Pistola, munição... Não, não tem nada, nada que dê pra pegar aqui. Tô vendo só munição no chão. Cadê a sacola dele, cara? Teria que ser isso aqui. É. Inútil, você é um inútil. Você só me deu honra. Então vambora. Pelo menos eu ganhei um pouquinho de honra. Cadê, cara? Cadê? Cara, que que o tempestade foi fazer pra lá, cara? Vambora, tempestade. Seguindo aqui a estrada. Vamos encontrar com aquele canalha, aquele crápula do Maika. Você vê que ele ainda tá nas redondezas de Strawberry. Mesmo depois daquela confusão que aconteceu aí. Lembrando que quem não viu o episódio, a gente libertou o Maika de uma cadeia em Strawberry. Só que a gente teve muita resistência. A gente teve que matar muita gente no caminho. A gente matou muita gente da cidade. E aí o Maika, em vez de seguir a gente, porque ele tá com medo do Dutch. Opa! E olha aí, eles tão derrubando a árvore, galera. Nossa, que da hora isso. Eu nunca tinha visto. Que isso, que barato, cara. E aí, o que que eu faço? Como é que eu participo disso? Acho que não dá pra participar não, hein. Ah, levantar tronco, tá aqui. Vamos lá. Vamos lá, levantando, levantando, levantando. Ah, vou ganhar mais honra aqui, hein. Nossa, cara, o tamanho da árvore. E aí, o que que vai rolar? Caramba, nós vamos descontar dele, isso. Que isso, cara. Olha aí essa carroça aqui, ó. Que cavalo é esse, hein? Cavalo. Analisar. Esse não é um Shire negro, né? Cara, esse aqui é um Shire negro, olha aí. Eu fico falando que o Shire negro a gente não consegue nunca. Tá aí, é um Shire negro igual o meu. E tá aqui, pelo menos parece. Não sei se é igual. Eu acho que não é igual não, galera. Ele tem a pata branca e ele é meio marrom, ó. Ele é marrom. O Shire negro só tem um mesmo. O Shire negro só tem um mesmo. E aqui... É um belga. Então, vamos pegar aqui o meu nocotão. E os caras estão fazendo uma verdadeira devastação aqui. E tá aqui. Vamos encontrar com esse Traste. Ó a fumacinha ali subindo é ele. Vambora. Vamos falar com o canalha. Olha ali onde é que o canalha tá. Olha ali ele, ó. Seu lixo. E aí, Arthur. É bom ver você. Gostei do bigode em. Gostei do bigode em. Então, vamos lá. O cavalo do Micah é bonito, cara. Ele tem uma... Só a cara branca. Então, a gente vai roubar aí dos outros discos, hein. E aí, cara. Ele não é dos O'Driscoll, não. Vamos ver. Ele ouviu através do O'Driscoll, mas ele é uma carroça do banco. Isso é uma boa liderança no meu livro. Os velhos do Triscoll estão em todos os lugares agora. Os caras têm a ver a maior parte do Big Valley. Ouviu que eles levam uma grande roca no sul do aqui. Como você e Lenny acabamos aqui, enfim. Você sabe como é? Um pouco de frio. Um beijo aqui. Um beijo lá. 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 Eu sempre pagarei meu caro. Um beijo lá. Me preocupa quando você nos colocou em perigo, e nós não nos percebemos até que é muito tarde. Como aquele movimento que você pegou em Strawberry. Me faz matar a meia toda a cidade. Só por suas armas preciosas. Preciosas eles são. Você precisa de rodar um pouco mais forte, Morgan. Mais forte? Eu vi que você está completamente semelhado mais uma vez agora. E você só está correndo conosco uns alguns meses. Nós vamos roubar esse treinamento? Ou falamos sobre ele? O que está feito, está feito. O que está feito, está feito. Eu acho que estamos roubando aqui. Então vamos lá. Vocês veem que eles não se dão bem né. Morgan não confia e não gosta do Micah. E tem razão para isso. E o Micah é um canário mesmo. O cara é mal. O cara é fingido. O cara é ruim. E sem honra né. Ele não tem honra. Ele não tem honra. Vamos lá. Vamos. Chegamos! Caramba! Lá vem eles! Tá aí uma carroça escoltada! Vamos lá! Vai ter que rolar tiro pra caramba! Isso é um robô! Stoppa esse coach agora agora! Que diabos? Nós temos uma arma! Eu não acerto com essa arma! Um já foi! Foram três! Nossa! Eu queria acertar no Mika! Sai Mika! Mika! Nossa! E aí o que a gente vai fazer? Sobe! Eu vou dar pra eles! Eles colocaram a parte do Mika! Vamos lá tempestade! Vamos lá! Vamos lá! Tá vendo o Tepestade e o cavalo do Mika ali! Olha aqui! Olha aqui! Find um novo carro também! Aqui você vai dar muito errado! Mas você e você! É mais seu estilo do que a minha! Então acabamos! Então acabamos de ganhar uma Lancaster de repetição! Mas eu acho que eu já tinha uma! Não tenho certeza! Deve ter muita coisa aí dentro! É uma carroça... Blindada aí de banco! Dinheiro pra caramba! Olha aqui! 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 Morre! Morre! É galera! O bicho vai pegar feio aqui! Por que? Vamos lá! Vem aí! Suckoldo c****! Vamos! Vamos! Açadão! Ponte sua cabeça... Vamos terminar! Que arma boa cara! vai ser em olho da morte mesmo aquele ali vou mandar um olho da morte não morreu nossa que arma delícia eu devia ter deixado ele matar o Micah Opa, se protege, se protege cadê o cara, cadê o cara matamos um aqui mata o Micah vai a droga opa então vamos saquear os caras caramba que confusão bonita essa foi bonita então esses caras que a gente matou agora são oldriscos são bandidos inclusive já fazia tempo que a gente não topava com o Drisco porque agora a gente tem outra área, a gente está na área dos saqueadores de Lemone saquei todo mundo esse rio vai ficar podre vai morrer peixe Rápido, volta aqui esse eu já saqueei tem um peraí, esse aqui eu não saquei não não tem como saquear então então cala a boca Micah estou de saco cheio de você filho da mãe eu faço do jeito que eu quiser na hora que eu quiser como é que a gente abre esse bagulho aqui cadeado é aqui foi só isso vamos ver o que tem aí tomara que tenha muita grana aí dentro e tá aí uma graninha bacana pra você nada vamos ver quanto deu galera pô 1200 parte da gangue 600 ficou 600 pra gente na verdade ficou 300 pra gente 1200 era a quantia total ficou 600 pro Micah que vai 300 pra gangue 300 pra ele 600 aqui na nossa parte vai 300 pra gangue 300 pra gente e é isso espero que vocês tenham gostado deixe o like se inscreva no canal ativem o sininho e nos vemos no próximo episódio dando continuidade a essa maravilhosa história a minha galera deste maravilhoso jogo vazio valeu 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 O que é isso?